Quero ver o afitar azul no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação. Quero ver o afitar azul no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação. O sol nascer atrás do monte, venha para a pedra, venha se conhecer, soltar os grilos no mar. Perfil, a sua revista eletrônica da região, está em Paraty, cobrindo o povão. O primeiro festival internacional de cinema de Paraty. Nesse momento a plateia está assistindo Meu Nome Não É Johnny. Muita coisa ainda vai acontecer nesse festival de cinema, a gente vai acompanhar e trazer tudo para você. E daqui a pouquinho vai rolar uma festa super maneira na tenda instalada aqui na Praça de Paraty. E é claro, nós também vamos estar lá. Perfil, três anos, uma nova maneira de fazer e ver TV. Perfil, a sua revista eletrônica da região, no primeiro festival internacional de cinema de Paraty. E olha, ainda faltam 15 minutos para começar a sessão do Homem-Aranha 3. E a galera está toda já, ó, concentrada aqui na fila para curtir a sessão desse filme. Não sai daí não, ó. Nilo, qual filme você vai assistir agora? Homem-Aranha. Você gosta muito do Homem-Aranha? Gosto. Gosta de cinema? Gosto. Valeu, bom filme para você. Vamos conversar com Suzana, que é idealizadora desse projeto. Suzana, qual o balanço que você faz desse festival? Super positivo. As sessões da Cine Tela ali, todas lotaram, o que é fundamental, porque é em graça de graça, para a população. Não são filmes escolhidos para o festival, especialmente, para discussão, nada disso. É filme para apresentar para todo mundo. Lotou tudo. E aqui a gente está, aqui no nosso cineminha, que vai voltar a funcionar. Nós, porque eu já... Vocês pré-inauguraram, né? É, foi uma espécie de pré-inauguração, numa instalação ainda provisória, mas que vai ficar bárbaro. E deu para sentir que as pessoas querem muito que o cineminha voltem. Então, isso é fundamental para mim. Quantos filmes foram apresentados nesse festival? Mais de 30 filmes. E uma boa parte inédita. Aqui no cinema foi tudo inédito. Tudo pré-estreia. Público só paratiense, ou paratiense turistas? Acho que o mais genial é que predominou paratiense. Padre Eugênio, o senhor está bem? Sim, irmão. Com a graça de Deus. Quero ver o habitat azul no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmanto da nação Quero ver o habitat azul no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmanto da nação